E vai tacar que eu fiz uma vez, ele tá brilhando, amor Pra, 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 com essa merda, você ama todo mundo Eu sei que a gente não tem nada, mas eu queria ter tudo As coisas que você me fez tão doendo bem lá no fundo M.Y. 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 Puxa de canto querendo me dar Na brisa do lançamento do girar No bloco da beat, portando uma cara No sócio dos amigos, sei que vou pisar Mediário sangrando bem familiar Na cara do mano eu vou atirar Meu dread fininho com a beat do lado Sem essas coisas eu vou melhorar Na bloco na cinta com uma miraleza Parada pra tirar na cara do fake Não tô querendo intrigar por agora Então acende beat logo esse hit Desmob na box me deixando laser Seu mundo me deixando muito bem crazy Hoje em dia tô contando uma lote Se vai tacar que eu fiz em mente Ele tá brilhando, amor Pra, 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 com essa merda Você ama todo mundo Eu sei que a gente não tem nada, mas eu queria ter tudo As coisas que você me fez tão doendo bem lá no fundo M.Y. 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 Estou com saudades da sua pele A minha live change, vamos subir lá tua iceberg Três dias atrás do meu tênis Mas na sua bunda eu vou dar bem mais do que três Tô não tô mais entendendo nada Espera esse beat no meu Ele tá brilhando, amor Pra, 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 com essa merda Você ama todo mundo Eu sei que a gente não tem nada, mas eu queria ter tudo As coisas que você me fez tão doendo bem lá no fundo Seu real, cê vou dar as coisas Baby, são lojadas Tudo lazy na minha mente Ei, foda essa vadia Eu tô trajado de frente Ganhando duas peças com a marra Descarrego mais os pés E aí, tô rico do novo E você se descobre laser E aí, essa vadia é safada Ela rebola olhando pra mim E aí, eu tô te rodando menor Jogando dinheiro pra cima E aí, tá ficando dia e noite Essa quebrada é escura Minha minha tá cortando o vento Passa fogo pra palestra Minha 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 tá brilhando, amor Opa, pa, para com essa merda Você ama todo mundo Eu sei que a gente não tem nada, mas eu queria ter tudo As coisas que você me fez tão doendo bem lá no fundo As coisas que você me fez tão doendo bem lá no fundo Ah, sei lá, acho que você fica muito perto de mim 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 Sei lá, acho que não dá mais certo Eu sei que a gente não tem nada, mas eu queria ter tudo As coisas que você me fez tão doendo bem lá no fundo Eu sei que a gente não tem nada, mas eu queria ter tudo As coisas que você me fez tão doendo bem lá no fundo E aí